O governo sancionou uma lei que garante atendimento prioritário a pessoas com transtorno do espectro autista, com mobilidade reduzida e a doadores de sangue em locais como caixas, guichês e filas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O pequeno Álvaro, de 5 anos, foi diagnosticado com autismo no ano passado. Atraso na fala, andava muito na ponta do pé, tinha uma seletividade alimentar muito grande. Lorenzo é irmão gêmeo de Álvaro e sofre com o PHS, uma doença rara em adultos, porém com maior incidência em crianças. Para Letícia Mello, mãe dos pequenos, a iniciativa formal do uso das fitas é fundamental. É essencial porque dentro do espectro temos níveis e nenhum autista, mesmo estando no mesmo nível, vai ser igual ao outro. Então há muitos questionamentos, mas ele fala, ele é autista, mas ele é isso, ele é autista. Cerca de 2 milhões de brasileiros têm autismo, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. O cordão identifica deficiências ocultas, ou seja, a pessoa que utiliza o acessório possui condições especiais que devem ser respeitadas. A prioridade nos atendimentos, por exemplo, favorece a qualidade de vida e o bem-estar social do indivíduo. De acordo com a Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Fiminela, além da prioridade em atendimentos, as fitas também têm outras funções. Possibilita, por exemplo, evitar alguma abordagem policial de algum agente de segurança pública que possa confundir algum impedimento relacionado à deficiência com alguma forma de desobediência ou ameaça. O senador Flávio Arnes apresentou emenda ao texto. Para ele, o cordão de girassol previne mal-entendidos, dando mais tranquilidade e segurança aos usuários e atendentes. E esse cordão de girassóis vai indicar para o interlocutor, olha, essa pessoa precisa de um apoio especial.